A morrença dos meus cumpades, Jesse Quirino, uma prosa maravilhosa. Ninguém sabe se a morte é vírgula, ponto e vírgula ou ponto final. No interior, quando morre um cumpade, mais desses cumpades de alma boa e manso viver, aí o matuto lamentando essa perda diz, a morte é um doidinho limpando o mato. A morrença dos meus cumpades trata dessa edição de capa dura da vida. Mas como é que pode, Tom Escaba tá vivo, forgoso, garboso, de vida sorrir, os coro da testa sem nunca franzir, disposto na luta, lutando com pente, sem mesmo dar canso de ser um vivente. Um corre pro sul, o modo progredir, o outro progrede mesmo por aqui. A morte carrega os dois indivíduos, dá uma desculpa. Morreu por ter ido, o outro coitado morreu de nuir. Cumpade coitinho bateu a biela, sem freio nas estradas, em riba dum fó. Pedindo e infuntou-se no meio dum forró, onário pifou com a mão na bainha. Quem viu o vô, Gorete, Ritinha, foi João Cascavé e Bento Cotó. Pierre de Zé Tota fechou o paletó, mudou-se pro céu, cumpade Bilil. Cumpade Zé Danta, ninguém nunca viu, mas dizem que foi-se daqui pra mió. Quem bateu as botas foi Zé Bacamarte. Findou-se de vez, cumpade Zulu. Quem empacotou-se com tanta pitu, foi Pinga, Meloso, Meota e Topada. Genura já tava na última morada, quando pediu baixa, vaqueiro Zé Bô. Foi pro Beleléu, das bandas do sul, Veúca, Moreno, Ponês e Zezim. Mimosa se foi que nem passarinho, baixou Sete Palmos, Luís do Exu. Deu uma roleta lá no meio da feira, juntou-se um bocado com seu criador. Deu adeus ao mundo, mané vendedor, foi chegada a hora de Bil da Jumenta. Foi pro Raul dos Bom, cumpade Pimenta, Bil, Pedro, Firmino, por fim descansou. Disseram que Nino também embutuou, sargento já foi promovido a defunto. Tiraram Cirila de lá de pé junto, perdi meus cumpade, não sei quando eu vou. Estou de volta pro meu ar com cheio Trazendo na mala bastante saudade Querendo sorriso, sincero abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Passando teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda E os olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Mes em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Me alegro na hora de regressar Estou de volta pro meu ar com cheio Ei, maravilha! Eita! Ô, saudade de seu Dominguinhos Você é Dominguinho e Nando Cordel Pode crer Eu vou falar aqui com Cléo Marvieira e Leiliane Costa Bom dia, dona Leiliane Bom dia Cadê o povo lá da Espoleta? Aquele negócio que nós vimos aqui naquele dia Nos palhaços Como era o nome? Estampido! Estampido! Tinha uma moça lá Tua prima, né? Tinha minha prima E como é que está Essa instituição que você Luta todos os santos dias Pra melhorar? Hoje o abrigo Ele está com 53 idosas Com a faixa etária de 60 O abrigo São Lucas Isso De 60 a 104 anos São pessoas que são Acolhidas de forma que Alguns têm os seus direitos violados Outros são abandonados E alguns não têm de fato onde morar Posso perguntar uma pergunta pessoal? Por que você faz isso? Na verdade isso é uma coisa que não é daqui Você se doa, você se entrega Você, o pagamento é Essa alegria que você vê na cara das pessoas Que você está ajudando Na verdade isso não é daqui Uma pergunta meio imbecil Mas é porque eu gosto de saber Mas assim, a minha mãe Era responsável pelo abrigo E nas últimas Na última fase da vida dela Em que ela ficou numa situação muito difícil Ela me fez esse pedido Que enquanto vida eu tivesse Eu abraçasse que nem ela abraçou E aquilo ali é a minha vida Eu vivo por aquele lugar As pessoas que moram lá E de fato as pessoas que me conhecem Sabem que eu respiro o ar Daqueles idosos E eu sou gra... A gratidão que eu tenho é imensa Quantos idosos você? 53 53 idosos Ajudado por quem? A instituição ela sobrevive de doação A gente tem graças a Deus Um trabalho muito esclarecedor Onde as pessoas São instituição que já tem 26 anos E ela sobrevive de doação E dos idosos que moram na casa Que contribuem Onde a gente faz O pagamento de funcionário Água, luz, telefone, gasolina Quantos funcionários, Eliane? São 18 funcionários contratados E 8 que são alternados Eles fazem... São diaristas Há quantos anos você disse que o abrigo se mantém? Há 25 anos Há 25 anos Fica onde? Na avenida Doutor Nicanor Barreto 5280 Bairro Vale, quem tem E a doação? Se eu quiser fazer uma doação Pegar assim o salário da Amanda E botar lá No momento a gente está com a campanha No Facebook Qual é? Na nossa página Amigos do Abrigo São Lucas Para arrecadação de material de limpeza E massas para mingau Néstomo, silom, farinha lata E também quem quiser fazer doação Pode estar anotando a nossa conta Que a Amanda Regina vai passar para vocês E também pode estar visitando a gente Para conhecer o nosso trabalho Visitar os idosos Que muitas vezes você não leva o objeto na mão Mas leva o seu coração E aquele idoso muitas vezes precisa só de um pouco Eu acho que uma visita Uma visita da gente lá Deve deixar aquelas pessoas Assim Bastante com a alma acariciada, né? Porque a solidão é terrível Eles ficam muito Embora você mantenha essas pessoas por lá A solidão é muito grande deles lá naquele abrigo E a visita às vezes é um grande presente, não? Se a gente chegar para qualquer pessoa E perguntar o que a pessoa pensa Quando tiver com seus 70 anos É claro que ela vai dizer Com meus netos, com aposentadoria boa Com minha família Ninguém vai dizer que vai querer morar em um abrigo Tem um poeta que diz que Ao chegar na idade dele Ele não quer nenhuma empresa Nem um carro Nem nada Ele só quer uma companhia Isso é interessante Deixa eu falar aí com o teu colega Cleomar Vieira Que é consultor A maneira dele Ele ajuda Ele vai criando Buscando Projetos e ações Que possam encaixar Nessas entidades Bom dia, Cleomar Bom dia Também é um serviço de doação, né? É um serviço de doação É um serviço que eu Presto a consultoria E assessoria A essas instituições Trabalho com várias Hoje estamos aqui Para falar Do abrigo São Lucas Que é um abrigo Que realmente está Precisando muito Que a sociedade Se volte aos olhos O quanto que eles precisam diariamente O quanto que eles têm de despesas E é um trabalho árduo É um trabalho árduo Mas um trabalho também Que compensa Porque a gente vê Que todos lá fazem com amor Você tem uma grande ajuda Nessa área aí, então, né? Vocês pensam juntos Os projetos, né? Na verdade, Cleomar Ele chegou para mudar A cara da instituição Porque ninguém sobrevive Apenas de arroz e feijão É verdade A instituição Ela tem Uma doação muito grande Das pessoas Mas a gente precisa pagar Um talão de energia Que é 3.500 A gente precisa pagar Combustível Que é 2.000 A gente precisa pagar O uso que a gente tem Com alimentação De alimentos Aliás, perecíveis Que é carne, frango E esses materiais Eles precisam ser É diário Então E aí o Cleomar Ele desenvolve um projeto O abrigo tem 25 anos E foi o primeiro ano Que a gente ganhou Uma subvenção Então por aí Você tira a importância De um consultor Dentro de uma instituição Dessa E ainda mais Que ele dá o assessoramento E o melhor É que ele faz De forma voluntária O que eu estava brincando É que ele dá A consultoria E a execução De forma voluntária Que é o que faz Aí é que é o barato Do barato É de forma voluntária Eu posso cantar uma cantiga Com esse menino agora Terminou o bloco Agora é com ele Menino Faz a tua colaboração Aí também Doação Canta uma cantiga Para nós aqui Enquanto a gente Mais tarde Ele vai fazer a doação dele Que eu estou aqui Só esperando Vai Vai cantar lá E me leva junto Que eu quero ir lá também Fantástico o trabalho De vocês Agora vamos Vamos cantar aqui Vamos lá Vamos fazer uma De Tayro Silva Vamos fazer uma De Tayro Silva Vamos lá Aí tu já compõe também Essa está no CD Essa está no CD É aquela da mulher Que te deixou Que não quer mais Essa aqui Da morena dos lábios de canela Que está nesse CD aqui É o nome do CD Tayro Silva foi assim Foi assim Isso Pois mostra pra gente Como é que foi Tayro Silva Vamos embora É o programa Nossa Terra Na Antena 10 Fazendo a TV Do jeito que você gosta Tayro Silva e banda Nunca imaginei Gostar de alguém assim Eu me apaixonei Estou fora de mim Quantas noites eu virei Sonhando com seu amor Fiz as mais lindas canções E você nem escutou Dizendo que eu tivesse uma chance E ficar junto a ti Te daria esta sanfona Para um beijo se eu conseguir Quantas noites precisei Seu sorriso encantador Quantas vezes me arrumei E você nem me olhou Eu tô chorando sim Por essa mulher Tô louco por ela e ela não me quer Tô sofrendo sim Pelo seu amor Se eu não ficar contigo Meu mundo acabou Se eu não ficar contigo Meu mundo acabou Sou louco por ela e ela não me quer Tô sofrendo sim Pelo seu amor Se eu não ficar contigo Meu mundo acabou Morena dos lábios de canela Eu não tenho olhos pra chorar Quantas mulheres já amei E você sempre em meu pensar Sei que você está em outra Isso eu posso entender Mas é só te ver passar Pro meu desejo de querer Eu tô chorando sim Por essa mulher Tô louco por ela e ela não me quer Tô sofrendo sim Pelo seu amor Se eu não ficar contigo Meu mundo acabou Eu tô chorando sim Por essa mulher Eu tô louco por ela e ela não me quer Tô sofrendo sim Pelo seu amor Tô sofrendo sim Pelo seu amor Essa é a nossa, viu? Volta moreninha pro meu coração Eu achei vantagem Esse menino parece que é filho do Lázaro Graças a Deus Rapaz, a Leiliane me disse aqui Que ela tem esse disco Já furou O lado A e já tá tocando É o lado B do CD Eu fui lá no Abril São Lucas Eu deixei uns 20 CD com ela Você cantou lá no Abril São Lucas, meu filho? Eu peguei Você não cobrou não, né? Não A alegria de estar ali Fazendo a alegria Do pessoal É bom demais Tô que ir nas festas juninas Foi festa junina? Foi Foi Eu já quero aqui agradecer Leiliane Agradecer a você Dizer que Mais uma vez Dizer a você O seu trabalho É coisa de Deus É coisa de gente Que se dá E tenho certeza que O que você vai receber em troca Só o seu coração vai saber Porque Deus Tem que recompensar uma pessoa como você Já faz isso há muitos anos E este rapaz aí Leomar Entrou na vida de vocês E das instituições Também merece Toda a gratidão desse povo E o nosso reconhecimento Parabéns Palma Muito obrigado E o microfone é seu Só não pode levar Porque tem pouco aqui A gente é que agradece E eu peço Para quem está ouvindo Quem está assistindo Para que venham visitar O abrigo São Lucas Que façam a doação Que conheçam o nosso trabalho A gente agradece Aqui a oportunidade É realmente um lindo programa Porque tanto você mostra O lado da cultura Do nosso estado Como também abraça As causas sociais E com isso A gente só tem a agradecer A Antena 10 E dizer que A gente está aberto A realmente continuar Prestando esse tipo de serviço A sociedade Muito obrigado Mais vezes que vocês Vêm aqui Esse espaço É de vocês Ei povo feio Senhor Vamos cantar mais uma coisa Para a gente poder ir para o intervalo Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo Só posso relembrar aqui Do nosso evento Já cantou demais Cantei Tá bom Muito obrigado Tá de bom tamanho Que dia é o negócio lá Que nós vamos Eu gostaria de agradecer Pela oportunidade De estar aqui nesse formato Amiga Amanda Obrigado Obrigado a todos E dizer que dia 11 Estaremos lá Lá no Complexo Cultural Clube dos Diários Fazendo o projeto Boca da Noite Certo Com essa galera toda aqui Fazendo músicas De Lázaro De Naeno Esse pessoal do Piauí E pessoal de fora também Do Nordeste Luiz Dominguinho Luiz Gonzaga E a gente espera E a gente espera todo mundo lá Fazer esse belo forró Vamos conferir Esse show do Tayro Vai ser muito legal É uma realização Do lançamento Mesmo atrasado Do seu CD Foi assim Sempre é tempo A gente vai ali E volta já Vai comer Maracujá Dois palitos Como diz Tony Rodrigues E Valsi Canta a banda Essa é nossa Tayro Silva Oi Com nossa terra Que mostra a nossa gente Na Antena 10 Fazendo TV Do jeito que você gosta Tá contigo menino Oi Foi assim que tudo aconteceu E daqui a pouquinho Arrumadinho Reventando aqui com a gente Sai daí não Como eu quis Poder te dar o mundo Eu só quis Roubar você pra mim Mas o seu orgulho E a sede De vingança Nos matou Foi assim Que acabou Com tudo E assim Que tudo teve um fim Derrotou o amor O ignorou E deu lugar Ó de rancor Não vá dizer Que tanto amor Foi embora Um motivo Pra sair De porta fora Olha que nunca Me diga Nunca Pois são só Palavras O que importa É O que sente O coração Tudo eu quis E você Minha querida Em minha própria vida Mas pelos meus erros Quem não erra Você vem dizer Que não dá mais Hoje eu sei Você merece muito Como não pude ver Que era o cara Mais feliz do mundo Só porque tinha você Não maltrate Quem te ama Se é o teu nome Que meu coração Te chama Deixa eu te mostrar Segura Quanto é forte o amor E que sou capaz de mudar É só tentar É só tentar Essa é a nossa também Meu filho E tá no nosso CD É só tentar Tchau 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 Tchau